...história, a que hoje se inicia um novo nome. Eu quero dizer a todos vocês, nós vamos continuar o grupo do saudoso Luiz Osvanim. O grupo que Luiz Osvanim herdou do Bundico Neres. E uma das coisas que o Osvanim mais nos pedia, e é quando ele não estivesse mais aqui, nós desse continuidade à luta dele. Que não deixaste a história dele se acabar. E hoje, mais justo do que nunca, o seu filho, o seu verdadeiro herdeiro. E quero dizer, Lago da Pedra, que hoje o Ilharon Neto está sentindo o que o pai dele sentiu muitas vezes, o sabor da traição. Eu quero dizer a vocês, que esse grupo aqui, todo o tempo elegeu muitos vereadores. Em 2012, elegeu o quarto vereador. Na hora do Pega-Pacapá, só ficou o Moisés do Lago Preto. Em 2016, foi a mesma coisa. Elegeu dois vereadores. Na hora do Pega-Pacapá, só ficou o Moisés do Lago Preto. Em 2020, não foi diferente. Elegeu seis vereadores. Na hora do Pega-Pacapá, só ficou o Moisés do Lago Preto. Mas o mais importante, meus amigos, não é esse grupo aqui, esse palanque, está repleto de políticos. O importante é vocês, é o povo. E eu tenho certeza, Lago da Pedra, de Lago da Pedra, que é um homem sério, um homem de responsabilidade, para guiar nossas vidas, guiar o nosso município, está aqui ele. Um cidadão de bem, um pai de família, um bom marido, um bom empreendedor, um cidadão de bem. E digo mais, nem mole não, é osso duro. E dizer a vocês, que os traidores estão por aí. A traição maior de todos os dentro dessa casa, vocês sabem do que eu estou falando. Está por aí se fazendo de vítima. Com legras e cocodilo, mas não vai enganar o nosso povo. Porque nós, eu aprendi com Osmanim, ninguém faz política com segredo. Ninguém faz política em cima do muro. Nós não podemos acender uma velha para Deus e outra para o diabo. Aqui, os amigos do Osmanim, os amigos do Iara Neto, votam no Juscelino Filho. Não existe essa de apoiar outro candidato, não. Não existe essa de votar em outro candidato ao governo, não. Aqui nós vamos botar a luta do Osmanim para frente. E quem gostar do Osmanim, vai votar no nosso candidato. Eu quero dizer para você, Juscelino Filho, que o Iara foi pressionado pelo ex-prefeito e por seis vereador para lhe largar. Mas político sério, político bom, tem que ter palavra, tem que ter posicionamento. E aqui nós vamos segurar. E é como eu sempre disse, aqui nós não abrimos nem com 100 me dê no meio da canela. Aqui nós não abrimos nem com 38. Eu quero dizer, prefeita Edna, aqui em Lago da Pedra, precisa mudar. Por que que precisa mudar? Porque aqui o povo morre amígua, nesse hospital Ferra de Castro. Nos primeiros anos da prefeita ainda, os oito primeiros anos dela, senhora prefeita, morreu mulher de parto. Em pleno século XXI, aqui em Lago da Pedra, morre mulher de parto. Olha só, há mais de 50 anos que ninguém via isso. Mas aqui na gestão, na hora Jorge, a mãe de família morre de parto. E aí, quando eu era vereador, prefeita Edna, eu socorria o nosso povo lá no Lago do Junco, com o secretário Doutor Neguinho. Veja só, Lago da Pedra, é uma cidade polo, é pra receber as cidades vizinhas aqui. Mas aqui é diferente, nós temos que correr pras outras cidades. E eu quero lhe dizer, prefeita, a qualquer momento, eu vou bater na sua porta novamente, pra atender o nosso povo. E aqui, eu deixo o meu abraço, no coração de cada um de vocês. Meu muito obrigado.